Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu vou te ensinar como vocês podem ativar o modo de segurança Aqui no seu Samsung Galaxy A24 Primeiramente você vai segurar aqui como se fosse desligar o seu aparelho Só que em vez de desligar você vai segurar em cima do botão Certo? Até aparecer o modo de segurança Aí temos aí Toque novamente para reiniciar o seu telefone no modo seguro Os aplicativos baixados serão temporariamente desativados Para ajudá-lo a solucionar o problema do seu telefone Você clica uma vez e o aparelho vai estar religando já com o modo de segurança ativado Isso pode levar um pouco de tempo Então assim que ele religar no modo de segurança Eu volto com vocês para estar mostrando Pronto, vocês podem ver Já religou com o modo de segurança ativado Eu posso estar vendo aqui embaixo Você está desbloqueando o aparelho O processo para estar desbloqueando Alguns aplicativos vão estar temporariamente desativados Para a gente estar solucionando o problema do aparelho Você pode ver que vários aplicativos estão desativados Para realmente eu poder estar resolvendo esse problema no aparelho Então é isso, vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela audiência do canal Até o próximo vídeo pessoal Valeu e fui! E aí E aí